Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal. Neste vídeo, malta, vamos relembrar as intros que eu já tive aqui para o YouTube, seja para os meus canais dentro do grupo Taj NLPT, aliás, não todos, mas mais especificamente que eu já usei no meu canal gaming, já usei no meu canal de produção musical, e entre outras coisas. Vamos lá começar, malta. Bora lá. Bem, este é a intro que eu tenho gostado a usar, e agora, malta, vou mostrar-vos aqui duas versões de uma intro que eu estava a fazer, aliás, digo duas versões, acho que são dois áudios diferentes. Esta aqui era mesmo para este canal. Já, o texto de baixo estava, mas é grande. Ok, malta, a partir daqui já são intros que eu usava nos meus outros canais, mais especificamente no canal Taj NLPT, que é um canal que ainda tenho, e é o canal mais dedicado ao gaming. Então, bora lá. E aí, o canal que eu tinha criado, para a minha personagem feminina, de GTA, malta. Esta é, recuei aqui para trás, aqui o canalzinho que eu tinha criado, acho que cheguei a usar, deixem-me só aqui verificar. Não, não cheguei a usar. Mas, pronto, que interessa que está criado. Mas vamos vê-lo na mesma. Está fixe. Então, não está mal. E este é o intro, para o canal que eu tenho de produção musical. E, claro, e deixo... Aliás, só uma coisa nesta intro, cheguei a usar não só no canal que eu tenho no YouTube, que é o DJ Tozee Official, mas também o cheguei a usar no outro canal, que antes era DJ Tozee Silva, agora é Taj NLPT Streams, e também neste mesmo, neste mesmo, e também no canal Taj NLPT, etc. Pronto. Para cheguei a usar em vários canais, em que tivessem músicas minhas. Não sei o que é isto, sem segundo tempo, mas esta intro foi feita por um amigo meu. Não estou acostumado a promover uma stream, de Free Money Drop Lobby, de GTA Online. Ok, tinha um limite para que isso acontecesse. E, no meu canal, no meu canal Taj NLPT, comecei a fazer vídeos de notícias, de vários tipos de notícias. Seja do YouTube, seja mundial, a intro do GTA Online, que eu tinha quando fazia vídeos com a minha personagem feminina, dentro do jogo. e, aí está. Agora é com o gajo, quando já era com a personagem principal, que eu jogava GTA Online. É basicamente a mesma coisa, só muda a personagem. e mais uma de GTA Online. E mais uma de GTA Online. E, intro de CS. E, já há um tempo que não via isto. E, já há um tempo que não via isto. E, é sério. E, a outra intro de GTA. E outro intro de GTA. Eu vou fazer intros por tudo e por nada. Há, intro que eu usei bastante, no canal Taj NLPT. Há, esta dá-me a seguir usar bastantes vezes. E a música que está a tocar, é uma música minha. Já o vocal, foi uma acapla que eu arranjei. E é esta. Foi a primeira intro que eu fiz no meu canal Taj NLPT, desde que me dei o nome, para Taj NLPT. e agora, isso que um amigo não fez. Para que quando ele fizeste vídeos de FIFA. Ou de pés. Ele não está a rir. E outro, aquele que estou a fazer. E há outra que eles vão fazer em relação a Free Lobby Money. Há esta que vamos usar muitas vezes. Eu acho que esta aqui só usei uma vez ou duas. Esta é talvez entre o mais fuleiro que eu já tive. É uma fuleira. Ainda é que só usei uma vez ou duas. E bem, está tudo malta. Espero que tenham curtido aí. Não percam o meu próximo vídeo. Porque eu também não.